Certo dia, ao orar assim na solidão, apareceu-lhe Cristo Jesus crucificado e lhe disse Quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24 Esse versículo do Evangelho causou-lhe tão grande impressão que lhe queimava dentro da alma como um fogo devorador e como um desejo imenso de sofrer com ele. Pois diante do crucificado, sua alma se derretia e a lembrança da paixão de Cristo se gravou no mais íntimo de seu coração, de tal modo que via quase ininterruptamente dentro de si com os olhos da alma as chagas do Senhor crucificado e externamente, a muito custo, conseguia conter as lágrimas e os suspiros. Abandonara, por amor de Cristo Jesus, como bens desprezíveis, sua casa e toda a fortuna que esta lhe reservara, mas sabia perfeitamente que descobriram um tesouro escondido e brilhante pérola preciosa. Ávido de possuí-los, resolveu desapegar-se de todas as suas posses e negociar, segundo o estilo de Deus, as coisas deste mundo com as do Evangelho. Certo dia, saiu Francisco pelos campos a meditar. Ao passar perto da igreja de São Damião, que estava em ruínas por ser muito velha, sentiu-se impelido pelo Espírito Santo e entrou para rezar. Prostrado diante da imagem do Crucificado, durante a oração sentiu-se inundado de extrema doçura e consolação. E enquanto, com os olhos marejados de lágrimas, fitava a cruz do Senhor, ouviu com os ouvidos corporais de modo admirável uma voz que vinha da cruz e que por três vezes lhe disse — Francisco, vai, repara minha casa, que, como vês, está em ruínas. Espantado de receber uma ordem tão extraordinária, de uma voz tão estranha, transbordando de alegria e estupefato, imediatamente se levantou e se dispôs a obedecer, refletindo sobre os meios a empregar para reconstruir as paredes daquela igreja material. Mas a igreja a que se referia a vós era a de Cristo resgatada por um alto preço. O Espírito Santo, mais tarde, lhe ensinou isso, e ele mesmo o revelou a seus amigos mais íntimos. Sem perder tempo, assim que pôde, desfez-se de tudo por amor a Cristo, procurou o sacerdote pobre encarregado do santuário, ofereceu-lhe dinheiro para a restauração de sua igreja e para as necessidades dos pobres, e pediu a permissão de morar algum tempo com ele. O sacerdote concordou em hospedá-lo, mas não em receber-lhe o dinheiro, pois temia a família. Francisco, com total desapego, atirou a um canto da janela aquele punhado de moedas, julgando-as tão vis como lama. Vendo que por causa disso seu pai estava irado contra ele, para dar lugar à ira, permaneceu escondido durante alguns dias numa gruta oculta, para orar, jejuar e chorar. Enfim, inundou-lhe a alma uma alegria sobrenatural. Revestido da força do alto, saiu confiante de seu esconderijo e entrou na cidade corajosamente. Quando a juventude de Assis ouviu chegar com a fisionomia de um asceta e a alma transformada, julgaram-no um louco, perseguiram-no como tal, lançando-lhe lama e cobrindo-o de insultos. Ele, porém, insensível e inabalável, passava por cima das injúrias como se nada fossem. Sim.